7 contratações confirmadas do futebol brasileiro para 2024. Salve rapaziada! Beleza? Sejam bem-vindos ao canal Futebol na Gaveta. E antes da gente ir conferir o vídeo de hoje, eu peço para vocês uma ajuda que é para se inscrever aí no canal, caso não seja inscrito, e ative as notificações para não perder os próximos vídeos do canal. Sigam também as redes sociais, os links estarão na descrição e deixe o seu like que é super importante. Feito isso, bora aqui para o que interessa. Vamos começar pelo São Paulo, que já fechou praticamente com dois reforços para a próxima temporada. O primeiro foi o atacante Eric Destaque do Ceará nos últimos anos. O jogador é uma posição carente no elenco São Paulino, que sente falta de um atacante rápido que atue pelos lados do campo. Eric tinha contrato com o Ceará somente até o final do ano e já havia assinado um pré-contrato com o Tricolor Paulista. Seu vínculo será de 4 anos. Na atual temporada, o atacante de 25 anos disputou 52 jogos, marcou 18 gols e deu 13 assistências. O outro reforço do time paulista é o experiente volante Luiz Gustavo. Aos 36 anos, o jogador estava sem clube desde que deixou Alnasser da Arábia Saudita no meio do ano. Ele recusou algumas propostas do exterior para defender o São Paulo em 2024. Sua contratação foi indicação de alguns líderes do atual elenco São Paulino. Restam apenas pequenos detalhes para que o Tricolor anuncie seu novo reforço, que tem passagens pela Seleção Brasileira e Bayern de Munique. O Palmeiras também já anunciou sua primeira contratação para 2024. Trata-se de Aníbal Moreno, do Racing da Argentina. O volante de 24 anos deixará o clube argentino em dezembro e ao primeiro reforço alvo e verde para a temporada de 2024. Ele assinou até dezembro de 2028. A contratação de Aníbal Moreno custará 7 milhões de dólares, 34,4 milhões de reais fixos ao Palmeiras, além de mais 1 milhão de dólar, 4,9 milhões de reais em bônus. Aníbal é o meio-campista marcador que enfim preenche a lacunha deixada pela saída de Danilo em janeiro para o Northam Forest da Inglaterra. O Corinthians também está ativo no mercado da bola e fechou a contratação do lateral esquerdo Hugo, do Goiás. A contratação foi confirmada pelo atual presidente do Timão, Duílio Monteiro Alves. Como tinha contrato apenas até o final do ano, o Corinthians não precisou desembolsar valores pela aquisição dos direitos econômicos do lateral de 26 anos, cobrindo somente os salários, monos e a comissão pela transação. A chegada de Hugo supriu uma lacunha na posição do time. Com a iminente aposentadoria de Fábio Santos ao término do Campeonato Brasileiro e a não consolidação de Matheus Bidu como titular durante sua primeira temporada no Timão, a equipe carecia dessa posição específica. No Rio de Janeiro, o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Antônio Carlos, que tem vínculo com Orlando City somente até dezembro. O jogador de 30 anos, que é criança de xerém, chegou a aceitar uma proposta do tricolor ainda neste ano, mas não conseguiu a liberação da equipe norte-americana. O Orlando City tem uma cláusula que lhe permite estender o vínculo do zagueiro até 2024, mas o desejo do jogador é de defender o Fluminense no ano que vem. Nessa temporada, Antônio Carlos disputou 24 partidas pelo Orlando City com um gol e uma assistência. Ele está nos Estados Unidos desde 2020 e é titular absoluto da equipe. A portuguesa do Rio de Janeiro fechou com o velho conhecido do futebol carioca. O atacante Hernani, o brocador de 37 anos, está fechado como novo reforço da portuguesa para o estadual de 2024. O veterano centroavante, que passou com sucesso pelo Flamengo entre 2012 e 2014, irá vestir a camisa sendo o clube insulano. Ele é o reforço de peso prometido pela diretoria para o ano centenário e estava no brasiliense. Em campeonatos cariocas, Hernani soma 17 gols em 25 partidas, todos pelo Flamengo. Ele foi o artilheiro da edição de 2013 com 12 gols, conquistando o título no ano seguinte. Rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Coletiba já fechou com seu novo treinador para a próxima temporada. O clube paranaense anunciou o retorno de Guto Ferreira, que deve também comandar o time nessa reta final de Brasileirão. Em 2022, Guto foi apontado como um dos principais responsáveis pela permanência do time na Série A. O treinador chegou em agosto e em 16 jogos foram 6 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. No final da temporada, quando já participava do planejamento para 2023, Guto acabou sendo demitido para a chegada de Antônio Oliveira. Então rapaziada, está aí 7 contratações confirmadas para a próxima temporada aqui no Futebol Brasileiro. Deixem nos comentários suas opiniões e não se esqueçam de deixar bastante like no vídeo, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas notícias. Siga as redes sociais do canal também, os links estarão na descrição. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, tamo junto e até o próximo. E aí